Ficou bom, não ficou, velho? Ficou, mano. Caramba, velho. Você vai me cobrar alguma coisa, amigo? Mano, eu vou cobrar baratinho de você. Aham. Para os outros aí, eu cobro 120, 130 mil no Remap. Não, você tá falando sério? É, mano, o Remap é caro pra caralho, filho. Nossa, eu vou ter que ficar te devendo quando tem essa grana toda, não. Vou gastar minha grana toda nesse carro. Véio, pensa um carro que tá bonito. Olha. Eita. Bateu. Pera aí, ninguém viu nada, mentira. Aham. Meu querido, faz o seguinte. Fala. Esse aqui é só a suspensão e reparar também. Vou trocar a cama daqui a pouco. Tá, vamos reparar ele primeiro, pra depois botar a suspensão, tá, parceiro? Beleza. Tem que mandar ali pra mim, André. Ah, tá. Mandei pra tu? Aí, meu querido, suspensão e reparar da criação. Só tem um problema. Doze e meio de novo. Doze e meio. Só tem um problema agora. Eu tô sem celular pra te mandar o Pix. Pega ali no banco ali, ó. Tem um banquinho ali, ó. Aonde? Ah, tá. Ou valeu, valeu, valeu. Ah, eu tenho que mandar vinte e cinco, né? Não. Não. Doze e meio só, né? Pagou doze e meio antes, né? Não. É, eu vou mandar vinte e cinco, porque tem outro pra você mexer. Ah, tá. Então, tá. Aí, daí eu vou ter que ir lá no carro buscar a suspensão, tá? Tô sem aqui. Tá. Mas eu vou botar pra ti daí, beleza? Deixa eu pegar ele, que eu já pego ele ali já. Vou botar a suspensão dos carros tudo, fi. Esse aqui daqui a pouco eu mexo mais um bocado. Agora eu vou botar a suspensão. Agora esse daqui é o seguinte. Esse aqui eu vou futricar mais um tiquinho. É. Olha o tamanho dessa fruta. Raffi, essa esquelet minha que eu vou andar demais. Pra quem não sabe, eu comprei essa esquelet e a Eleonor no off, tá? Então eu tô mostrando pra vocês agora. São carros novos que saíram aí e eu tava doido querendo. Eu tenho que começar a trabalhar, porque o dinheiro vai pro saco desse vídeo. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Aí, pode pegar lá, se você quiser já meteu o suspensão aí pra nós. Aí, querido, tá nela já. Tá nela? Eita. Vou mexer nela agora aí pra nós. Vai ficar boa. Deixa eu ver. Ah, moleque. Agora a coisa vai ficar top. Bora ver. Você tá doido, mano. Vamos lá então. Vamos ver o que que tem. Para-choque. Ué. Não, eu vou dar esse aqui original. Sai lateral. Original. Grade. Nu. A impressão. A grade sumiu. Nossa, a grade preta, velho. Essa grade. Beleza. Não, a caixa de som. Ui. Tem como até botar a caixa de som. Vou botar a caixa de som ali na lá. Deixa eu ver aqui. Para-choque. Traseira. Vou botar essa. Nossa senhora, velho. Que carro lindo. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Chega. Ô mecânico. Vai tomar no cu. Ô mecânico. Vai tomar no cu. Amigo. Fala com ele. Só trazer aqui para o banco. Quando puder. Porra. Tá foda. Tá foda. Porra. Tô aqui esperando 10 horas para uma só. Só para o Corvette. Nossa. Ô. Fala como é que tá. Tá da hora esse skillet não dá não? Tá mesmo. Não tá? Tá. Tá com um brancão, viado. Vem real mesmo. Um brancão. Brancão sumisão black. Ah, mano. Eu acho ela pretona assim. Ela fica mais doida, mano. Fica mais do presidente assim. É. Fica. Não. Presidente chora boy, né? Ah, bagaceira. Chama ele. Fala. Fala com ele o rapaz. Que eu paguei adiantado. Que aí ele mexe no seu aí. Corvette mexe no meu. Entendeu? Fala com ele o rapaz que pagou cê adiantado. Aí ele tá vindo. Tá vindo. Ah. Tá vindo rapaz. Ô chefe. É eu. É eu. É eu. Ah, chefe. Nossa senhora. Tá esperando o cê. Fala, meu querido. Vou mandar pra tu ir no banco. Uai, mano. E esse gavião novo aí. Tá destrando? É uma coruja? O que que é isso? Ó. Tô treinando esse papacapim velho, rapaz. Ah, é, é. É, pô. Tá treinando aí. Agora a posição dele é de congelar. Parado, parado. É porque ele tá naquela brincadeira de ficar na pose. É pra treinar postura. Ah. O bichão cantando, ó. O bichão cantando aí, ó. Canta aí, meu filho. Pra ele ver. Cante. 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 É muita melodia. Ó. Cante. Aí canta. Aí canta mesmo, hein. Aí canta. Cante. Aí canta. Aí canta, rapaz. Aí. Nós estamos mexendo a Skylade aqui. Deixando ela chique no rosto. Quem tem, tem, né. Quem tem, tem. Eu que tenho. Você que tá andando de iPhone aí, rapaz. Eu nem celular tenho. Eu falei nisso. Tem que ir lá comprar um, rapaz. É. Vai tá sério do meu lado. Nossa senhora. E eu achei que o meu tava baixo. Olha. Eu falo que tá baixo porque tá baixo. Nossa senhora. Levanta ela só e anda a pé. Melhora não. Chegou o Shora Boys. Chegou o Shora Boys. É só assim. Dá pra competir, hein. Nós dois. Fazer uma competição do SUV mais bonita, hein. Tá bonita? Tá feia ou não? Olha o Shora Boys. Eu tinha que ver minha X6, hein. É. Apesar que a X6 não chega a ser uma SUV, né. Oi. Chega. Chega a ser uma SUV? Ela tá em categoria SUV. Tá na categoria SUV? Uhum. Ué. A Skylade ali vai ficar de patrão. Fala que não vai. Qual? A Skylade ali vai ficar de patrão. É, é. É outro nível do meu. É. Bem mais nível. Bem mais nível. Ô, velho. Eu acho ela enorme, mano. Eu acho ela enorme. Ela enorme. E ela anda bem, velho. Anda. Só que eu tenho que botar o quatro cilindros lá na casa do chapéu, né, mano. O cara ali tá treinando o passarinho dele, cê viu? Olha lá, chegou outro Skylade aí. Nossa. Quase igual a minha. Tá doido aí. Ô, tá com o olho aonde aberto, velho? Tá lá na roxinha, lá na roxinha. Na roxinha? É. A dele tá mais baixa que a minha. Ah, eu falei. Caralho, meu filho. Você sumiu, hein? Ô, sumi, né, velho? Tô de volta. Cheguei de volta, hein? O que que deu? Tá com saudade já, velho? Tá com saudade já, mano. Eu tava precisando despobrar a minha cabeça aí, sabe? Entendi. É complicado. Tá pronta, criança lá, parceiro. Ô, tá pronta? Ah, moleque. Olha lá como é que ficou. Aham. Ficou zica. Mil e quinhentos, tá? De um jeito? Tá aqui. Valeu, meu querido. Valeu. Valeu. Dá pra dar um reparo aí no gordo? Nossa senhora. Toma ali. Ô, mano, qualquer coisa mesmo que isso aqui eu não aceito, não. Ô, vou nessa aí, vou nessa aí. Quer ver o que é GTR único? Aqui. Vou lá no street. Será que a street tá lá pra nós botar uma roxinha? Tá nada. Tá ninguém lá. Tem ninguém? Vagabundo. Ué, então entra aí dentro do carro aí pra nós fazer um swap aqui de motor. Vambora. Vambora. Ô, por que ele não tá com o V8 nisso? Não tem dinheiro não, meu filho. Eu sou pobre. Ah, não. Ah. Ô, tava pensando em comprar GTR, viu? É o Nismo, né? É. Tava pensando em empanhar ele. Eu fiquei meio desanimado. Por quê? É ruim? Não é que é ruim. É igual o outro. É. Vão, vão, vão na esquerda de comigo. Você já vai no toque. Quer apostar o RTD? Sine que chave na chave? Olha, que isso. Vai lá. Você tá lá. Você tá lá. Vão lá. Vão lá. Vão lá. Fala, meu guerreiro. Opa, chefe. Pode parar lá? Pode parar lá? Pode, pode. Aqui. Eu quero fazer duas coisas. Vai fazer o quê, meu bom? Quero fazer duas coisas. Eu quero... Eu quero colocar motor nessa parada. Um 4 cilindros mesmo. Só pra deixar ela mais pertinha. Ah, sim. E quero trocar um motor de um carro que eu tenho no outro ali. Ah, sim. Tá? Bora, então. Bora. Aqui você vai fazer o quê mesmo? Um 4 cilindros? Só botar um 4 cilindros aí. Ah, beleza. Só pra deixar mais pertinha. Eu peço que tem uma dessa aqui também. Pegou? Não, ainda não. Vou botar. Botei. Achei ela linda. Na hora que eu vi ela, falei... É, louco. Isso é carro de bandido demais, rapaz. Ah, a minha de bandido também é que eu tenho a 320 da Deboche. É da Deboche? A 320 é top. É. 320 pra caralho. Essa aqui, meu filho... É pra mim. Os dois carros mais bandidos que tem é a G63. É a G63 da Mercedes. E essa aqui também? É. Esse aí também. Fechou. Eu vou liberar a Baia aqui. Então você coloca na 4, hein. Beleza. Oh, agrobóizão bruto, rapaz. Pô. Valeu, rapaz. Aí sim. Tá bonito, hein. Bonito. Muito obrigado. Tá top. E tem um negócio que... Como é que fala? Tá se divertindo. Tem. Tem que se divertir. Oh, rapaz. Aí sim. Escondido, né? Tem que estar escondidinho, né? Porque senão os homens levam, você tá ligado, né? Hoje em dia. Hoje em dia a coisa tá séria, Berg. Tá muito séria. Aí, olha lá. Pra você ver o põe aí foi aquele negócio ali mais discreto. Ah, discreto, aham. 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 Agora tá full black. Tá discreto porque tá full black, pai. Que é um carrão ainda, chama atenção. É, é um carrão. Eu vou ficar com ela preta por um tempo aí. Depois eu vou plantar ela no brancão. Vamos ver o que a galera vai achar. Nossa senhora, vai ficar bonito, hein. Vai, não. Detalhe, até as grades eu coloquei black piano, tá ligado? Nossa, então com o branco vai ficar bonito demais. Vai, mano. Nossa. Cê é doido. Olha isso. Fala pra... Mano, na hora que eu vi ela lá na concessionária VIP lá, eu pirei, mano. Eu pirei, eu pirei, eu pirei. Falei, ó. Vou ter que levar. Levei um outro também lá, né? Mas depois isso é pra mais tarde. Isso é pra mais tarde. Tô ligado, tô ligado. Um projetinho pra mais tarde, tá ligado. Isso tá ligado qualquer, né? Sabe qual que é mais ou menos? Não, não. Não tenho a mesma ideia. Passou na cabeça, mas não. É, é. É músculo, é músculo. Ah, tá. Ah, tá. Acho que sei, acho que sei. Pronto, é o único carro músculo que tem lá embaixo. Certeza, né? Vai fazer o do Leonor? É, ué. Vou fazer o do Leon. Leonor. 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 É. É, é isso aí. Aquele lá também é bonito, viu? Eu vi um hoje ali mudadinho. Eu vou ter que... Aquele lá, ele pede muito money. Eu vou ter que trabalhar bastante. Fazer um reparo lá na caminhonete. Bora lá, bora lá. Vai lá. E a volta aí, viu? Vai lá, vai lá, parceiro. Tá acabando aí, parceiro? Tô. Acho. Matou duas peças só. Ah, beleza. É que você tá montando o motor aí, é? Tô montando umas peças. Que doideira, eu não sabia não. Aí você monta pra você botar no carrinho e levar pra lá. É maneiro, rapaz. É, o negócio aqui é diferenciado. Hum, né? Vixi. E esse dojão aqui julgado? Tá julgado pouco não, hein, doutor? Oi? Tá julgado pouco não. É não. Tem mecânico aqui não, cara? Tem, três. Só que tá todo mundo fazendo swap. Você pode parar aqui, ó, que daqui a pouco ele se atende. Tá bonito, mano, o bicho dele ali. Eu quero montar o meu preto, mas eu tô cansado de ver, mano. Todo mundo com esse carro preto aí, mano. Todo mundo. Difícil. Tacar o motorzinho da bichona ali? Vou. Tem que tacar pra ficar um pouquinho mais esperta, né? Pra nós andar um pouco mais grilado, né? Tá ligado? Aham. É lá embaixo pra não vir um golzinho quadrado e passar a pessoa. Exatamente. Porque senão é uma humilhação, né? Apesar que... Ô, falar não. Apesar que o meu Ninho, mano, eu tenho um Ninho que tá andando, viu, doutor? Rapaz, eu tenho um golzinho quadrado de 4 cilindros que o bichinho tá bom também, viu? Nossa senhora, viu? Ficou na traseira de um Jetta GLI, ó. Pra tu ter ideia. Nó. Eu botei uma blesa no 4.2 pra trás aí esses dias. Rô? É, mano. Dá pra montar cada coisa louca, viu? Dá, mano. O pessoal da Amente tá falando aqui pra comprar o Sandero R&S, meu. O R&S. Eu quase comprei, você acredita? Eu tava numa pira de montar uns projetos. Ah, aí você falou, vamos botar um Sandero R&S, meu. Vamos botar um R&S. Não, primeiro eu montei um Bora. Aham. Um Bora tipo estilo gringa negativado, mais taludinho e tal. Aí eu falei, eu vou mandar ele embora e vou comprar um próximo projeto. Qual vai ser? Eu fiquei na pira ou do S3 ou do Sandero, mas não veio nenhum dos dois. Eu peguei logo que foi uma A45. Uma A45 não. Uma SLA 250. Não. Mas o Sandero tá top, viu? Tem as modificações dele que fica legal. Pô, mano. Nem sei se meu Sandero, ó. Nem sei se minha scaler ficou pronta. Sandero é foda. Sandero tá na cabeça agora. É. Olha o cara de F8 tributo ali, Lívia. Ave, mano. Que isso? Como assim? Aquela linha esfregando nossas caras, tá vendo? Nossa. Eu sabia que tinha tributo aqui, não, mãe. Tem. Puxa, tem cada carro aqui. Olha, tá vindo. Tá vindo. GTR. Ó. Zuzão. Ô, é da hora ficar nessa oficina, você vê as outras paradas, mano. Sim, pô. Não, e na outra lá que tem uns negros que prepara motor, né? Tô ligado. Nossa. Sai só as naves. Só. Eu vi carro, eu vi carro naquela ilha, mano, que eu não vi em outro lugar, não, mano. Então, velho. Eu vi um Royce Royce lá uma vez, mano, que eu pirei, viado. Você já chegou no Detran lá um Royce Royce. Aquele suicida? Porta suicida. Não, eu quero o original, do jeito que tá aí. Vai tacar que motor, né, bichona aí? Tô, só quatro cilindros, só pra ficar espertinha mesmo. Ah, tô ligado. Os V8 é só lá, do outro lado, né? Aham. É, aqui é até V6. É. Aí, ó. Tchau, vou mandar a fatura aqui do senhor. Mano. Olha isso. Fatura, todo mundo sai correndo, né? Eu também, né? É. Fatura alta, só pra gente indica. Então... Só povo rico. Nossa, brinca um pouco também. Desivar o mundo que nem me lembra. No. Show. Certinho, chefe. Certinho. Obrigado, viu, chefe. Valeu. É, rapaz. Agora vamos ver como é que o bicho tá. Vou nessa aí, viu, gente? Tamo junto aí só. Valeu. 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 Tô falando. Tô, tô, tô ligado. E essa calça aí? Precisando de um cinto. É. Tô zoando, mano. Só salvinho. Como é que é seu nome? Mano. É Murilo Sky. Mano, eu sou... Murilo o quê? Murilo Sky. É nóis, Murilo. Sky? Sei que você vai querer ser uma de nós, Winx. Quando a gente vai salvar. Que coisa linda. Olha isso, senhor. Olha, olha. Olha, eu sou o patrão não funcionário. O meu estilo de vida é foda. Só quero... Não lembro o restante da música, não. Ô, doutor. Opa, chefe. Tô precisando de um remap, velho. Remap? Putz, pior que eu não manjo de nada de remap. O mano, ele manja? Não, eu também não. Nossa. Sabe onde você vai poder fazer remap? Lá na Dragon. Lá na Dragon? Lá na Dragon. Tô precisando, amigo. Nossa. Bora. Vamos aqui. Aham. Eu botei um 4 cilindros, mano. Mas não tá... Não tá tancando, não. Não tá? Pera. Não. Tá com turbininha? Lançou uma turbininha? Tá sem nada. Uai, você lembra como é que ela tava, né? Eu lembro. Entra aí. Bora. Bora. E combustível que tá aqui? Nem sei. O que saiu da concessionária. Vamos lá na vaga com tudo. Valeu. Como é que é teu nome, chefe? Alec Fumaça. É, não é fumaça. O meu é te lascando. Tamo junto, hein? Tamo junto e lá ele. E lá ele. Pô, mano. Vou fazer um papinho com você. Valeu, mano. Ela tá complexa. Ela tá difícil. Eu acho que o pai vai dar um jeito. Acabou de pegar? Apanhei. Apanhei agora. Botei uma 4 cilindros nela. Deve ter 20 km rodado. 11 km rodado. 11 km? 11 km. Falei? Nossa, aqui de V8 vai andar demais. Vai, vai. Oi? Por que você? Nossa. Ela tá mais espertinha? Que vai. Você tá dando. É que eu tô falando aqui que talvez ela vai capotar algumas vezes. Ah, tá. Eu tô vendo mole, mole, mole. Se você quiser parar ali na garagem só pra eu tirar ela de novo. Que pra mim ela tá com um readão. É mesmo, velho? Aham. Pera aí. Tem uma garagem aqui na frente. Aham. Pera aí. Rapaz, ela tá espertinha demais. Você tá doido. Isso. Parece nem ela. Pera aí. Vou fazer uma cuba fechada aqui pra ver. Oi! 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 Faz não. Capota não. Capota não. Capota não. Não capota. Mas curva também ela não faz não. Ela sempre foi assim. Não, não faz. Só tem que frear ela um pouquinho. Passar com o pé atolado. Não guarda ela de novo. Ela volta novamente. Aham. Pode testar aí. Teste aí. Pode? Vai. Mas capotar não capotou não com o vídeo. Capotou não. Capotou não. Quanto que é uma turbina, você sabe? Depende da turbina que você quiser. Essa é a preço de motor aqui. O máximo que eu recomendo é 1.75. Não entendi. O máximo que eu recomendo pra você nesse tamanho de motor aqui. É 1.75. Ou 1.50 ou 1.75. 75 vai. É quanto que é? Vé. Eu acho que se eu não me engano. O kit com o intercooler é 95. 95 é 110 mil. Uma parada assim. Nossa, vou ter que trabalhar. É caro, é caro. Ou, tá boa, tá boa. Ficou boa, não ficou, velho? Ficou, mano. Caramba, velho. Você vai me cobrar alguma coisa, amigo? Mano, eu vou cobrar baratinho de vocês. Aham. Para os outros aí eu cobro 120, 130 mil no remap. Quanto? Remap é caro. Não, mas pra você eu vou cobrar. Dá 51, morreu. Não, você tá falando sério? É, mano, o remap é caro pra caralho, filho. Nossa, eu vou ter que ficar te devendo quando tem essa grana toda, não. Mentira. Tô falando sério com você, mano. Ô, mano, 31 mil eu tenho. Mentira! Não, então, deixa quieto. Se você quiser depois, tá ligado? Você me dá ideia. É, mano, o remap. Se você fosse lá na Dragon, o Charlie ia cobrar de 150 mil ali ao rio. Para fazer um remap? É, só mesmo. Ainda mais que é carro novo. Ninguém fez esse remap aqui ainda. Caramba, velho. É caro, é caro. Remap é caro. Nossa. Não, não, mas qualquer coisa que você precisar de mim aí, você me dá ideia, mano. É mesmo? Você fica me devendo um, então? Fico te devendo um, mano. Tá ligado? Não demorou. Se você precisar, aí você me fala. Precisa matar alguém em cima da ideia? Fechando, mano. Ó o que é isso. Já vai, velho. Faiou. Fala de novo, fala de novo. Não, eu tô falando que se eu precisar, eu vou jogar uns payder nesse daí mesmo. É, velho. Você me dá ideia. Não, joga aqui dentro dela ainda. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Você acha? Vai valer. Gostou, meu irmão? Você quer mudar alguma coisa? Gostou, ficou boa. Não. Tá suado? Ficou bom. Vamos parar aqui que eu vou pegar, você pega meu número aí. Qualquer coisa que você precisar, eu fico te devendo um. Corou, então. Vem cá. Você gosta de brinquedinho que apita? Rapaz, eu gosto, eu tenho que ter, né? Eu acho que eu tenho um negócio ali, se você quiser. Você tá lá com os meninos? Você tá trabalhando com as coisas lá, não? Trabalho lá, trabalho lá. Na Brativa lá? Aham. Ah, pode crer. Sou da família. Conheço o patrão de mais na conta. Aí, ó. Aqui, ó. Fire maridão. Não dá nada. Vive lá na Powershift lá, ele. Vive? É, você gosta de fazer uns motores, ele, né? Ele gosta, ele gosta. Pois é, nós mexe com o motor. Como é que é o seu nome? É te lascando. Te lascando. Te lascando. Demorou? Ah, então show. Demorou. Qualquer coisa que você precisar, nós lasca alguém. Valeu, tamo junto. Aí, ó. Melhor ele ter um favor, tá ligado, né? Mano, tem. Eita, por que o farol? Por que não? Mentira. Ninguém nem viu. Alguma coisa? Não. Ué, chegou, é. Rapaz, acho que você vai gostar desse brinquedo aqui, tá? Ah, é? Tá com o motor sabe de quê? Hum. Mareia. Então, multa lá do outro lado, lá. Isso aqui é meu carro de firma, carro de trabalho. Mareia. Olha os cintos. Mareia. E é de trabalho, ó a caçamba aí, ó, caixa de ferramenta, pneu Né? Oi, deixa eu falar com você Faz a boa de uma turbina pra mim, mano Turbina? É? Eu só tinha essas duas Ah, não, tô falando que você comprava pra mim lá E eu financiar uma pra mim de 25 mil Você já viu o preço? Eu não sei quanto que era Eu não, eu também não sei não Eu vou botar aqui na vaga deficiente, você tem probleminha, eu esqueci Eu tenho probleminha Aí, se liga como é que tá o bagulhão Pera aí, pô Aí Nossa senhora, macetaram a traseira dela aqui, como assim? Tô trancado Hã? Tô trancado Tá trancado? Vai Aí E agora? Aí Macetaram a traseira dela aqui Nossa Brutinha Isso aqui carrega uns corpos, hein? Fácil, não carrega? Oh Agora eu mexi, foi nele ou nu ainda? Ainda não? Não 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 Problema coisa Quanto importa a mala? Quanto? 60 Só isso? 60 mesmo? Você gosta? Não, não, não Agora você diz que eu sei Vai ser, ué Não, mas eu sei Ué, mas eu sei que é 60 Eu sei que é 60 Eu sei que é 60 Curtiu, né? Meu Deus, vai matar nós tudo